Já posso ouvir os céus cantando A terra clama pela sua vinda Minha alma anseia o nosso encontro Ele vem, Ele vem Seus olhos são como os de fogo E os seus cabelos brancos como a neve Eu o verei face a face Ele vem, Ele vem Ele vem saltando sobre os montes Ele vem buscar a sua noiva Ora vem, Senhor Jesus Ora vem, Senhor Jesus Seus olhos são como os de fogo E os seus cabelos brancos como a neve Eu o verei face a face Ele vem Ele vem, Ele vem Ele vem saltando sobre os montes Ele vem buscar a sua noiva Ora vem, Senhor Jesus Ora vem, Senhor Jesus Ele vem saltando sobre os montes Ele vem com toda a sua glória Ora vem, Senhor Jesus Ora vem, Senhor Jesus Ele vem com toda a sua luz ementos E foi uma melhora E foi uma glória E foi uma glória E foi uma glória Asana nas alturas Asana ao nosso Rei Jerusalém Jerusalém Cantai ao Santa Igreja Asana nas alturas Asana ao nosso Rei Ele vem São todos sobre os montes Ele vem Buscar a sua noiva Ora vem, Senhor Jesus Ora vem, Senhor Jesus